Mãe, vou começar a ira de moranguinho, tá? Moranguinho? Claro, filha. Vamos levar sim. Mãe, o que você acha da estampa dessa bandana? Melancia? Acho uma boa. Não posso esquecer o protetor solar. Sem ele eu fico um pimentão. Pimentão. Bem lembrado. Acho que eu vou levar mais protetor solar. Verão é pra se divertir. Passem os árvores no Bourbon antes de partir.